Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui nesse joguinho, é... Bom, onde eu achei tá escrito como Pokémon GO, né? Só que óbvio que não é Pokémon GO, né? Porque já existe um jogo Pokémon GO. Mas foi a forma que eu encontrei ele, tá? E outro lugar que eu encontrei tá escrito Super Battle, Super Pokémon, sei lá. Mas aí eu já não consegui encontrar. Então eu vou colocar como se fosse Super Pokémon GO, beleza? Esse é um joguinho de Pokémon no estilo Idol, tá? Só que ele tem um diferencial, tá? Que vai compensar a forma que ele é... Assim, desse jeito. Ele é um jogo que vocês podem ver, eu tô com VIP 0 aqui. Porém ele é um jogo que você pode fazer as recargas de graça. Isso mesmo, você pode fazer qualquer recarga de graça. Oxe, como assim, Drew? É simples, cara. Ele tem uma ferramenta chamada GM Tools, que é a ferramenta do GM. Você se torna um GM e faz o que quiser aqui. Ou... Nossa, é... Então, pra você fazer isso é bem simples, tá? Vai ter uma aba separada, tá? Aí na descrição vai tá o link do download e o link pra GM Tools, tá? Lembrando, galera, que, cara, foi muito difícil encontrar. Vocês acham ruim passar por encurtador em inglês? Tentei passar por encurtador em chinês pra vocês verem que vocês não sabem nem o que estão clicando. Tá? Então, um pouco de forcinha vocês conseguem. Aí na descrição já tem um vídeo usando o encurtador, né? Aí já tem um vídeo usando o encurtador. O problema é que o vídeo ficou pra maiores de 18. Então, se você não tiver uma conta inscrita no canal que seja maior de 18, não vai aparecer pra vocês, beleza? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo, rapidinho. Aqui, galera, tá aqui o vídeo, ó. Pegou restrição de idade. Ó. Aqui é o vídeo pra usar o encurtador de link. Tá? Vocês podem ver aqui a hora que quiserem. Então é isso. É... Agora eu vou pra lá pro jogo. Ali vocês viram o tradutor aberto, que é pra mim conseguir jogar. Então vamos lá. Tô aqui VIP zero. A gente vem aqui, ó. Uma ferramenta GM. Nossa, pensa numa coisa difícil. E aqui está a ferramenta GM. Tá? Aqui em cima é a recarga, tá? Eu tenho que colocar o meu nick, né? No meu caso foi esse aqui, o meu nick. E aqui eu coloco o valor de recarga que eu quero. Se eu quero uma recarga... Não sei o que é isso. Nem isso, nem isso. Só sei que o valor vai aumentando até chegar a 10 milhões. Isso aqui provavelmente deve ser pacote de crescimento, mensal e passe de elite. Não isso exatamente, mas é como se fosse, entendeu? E como se já não bastasse, aqui você escolhe o que que você quer. Aqui você escolhe o que que você quer, irmão. Qual item você quer, entendeu? E aqui tem muitos itens, ó. Que você pode pegar de graça, tá? Qualquer item que tiver aqui, vocês podem pegar. E na quantidade que quiserem, tá? Só que eu não sei o que significam esses itens. Simples. E aqui, ó. Eu coloquei aqui o meu nick. A recarga que eu quero. E dou de OK. A recarga já foi enviada. Rapidinho assim. Simples e fácil. E você volta pra cá. E era pra ter funcionado? Pera aí. É, galera. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu fiz lá os negocinhos. Eu fiz depois mais outra. Mas não chegou automaticamente, tá? Eu tive que sair do jogo. Mas quando eu voltei, aqui está a recarga, ó. Tá? Eu fiz aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já fui pro VIP 10, né? Mas aí eu vou fazer outra vez. E ver se o problema foi só esse mesmo. Eu tenho que sair e voltar. Vamos fazer uma... Eu fiz essa aqui agora. Agora eu vou fazer essa. Tem que esperar esses 15 segundos aqui, beleza? Talvez não esteja chegando automaticamente, né? Como eu vi chegar, né? Mas não tem problema, não. Se tiver só que atualizar a página, isso é de menos. Fazer mais uma recarga aqui, ó. Bom, agora foi. Ó, não chegou. Não chegou. Então não tem problema. A gente vem aqui assim e atualiza. Atualiza a página. Já vai vir pra cá. E, pô, olha aí, ó. A recarga foi, ó. VIP 12. Brabíssimo ali, ó. E eu posso fazer quantas eu quiser, papai. Aí eu venho aqui, ó. Vou pegar as recompensas, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Pegar as recompensas, ó. Vai, mas não vai pegar as recompensas nível máximo. Tá aqui, ó. Recompensas de nível, de máximo, ó. VIP 12. Ó. Não sei o que é. Não, eu não sei. Mas eu tô pegando. Ó. Que a graninha vai indo embora. Recompensas de VIP 8. Ou coisa que eu nunca vou ver. Pegar essas recompensas. Ó. O que são essas coisas? Não. Faço a mínima ideia. Mas é de grátis. E eu tô pegando. VIP 2. VIP 1. Pronto. Vai até o VIP 12 isso, será? Não sei. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui o VIP, ó. Será que eu tô com o VIP? Aqui. Como é que pega isso? Acho que ainda não dá pra pegar, né? Eu não sei como é que pega essas coisas. Tá. Tem isso aqui também, que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas eu vou pegar. Isso aqui é a recompensa de level, né? Ó. Ó. Não sei o que é isso. Nem isso. Nem isso. O que é isso aqui? Não sei o que é. Só com o tempo a gente vai aprendendo. Não tem jeito. Peguei mais isso aqui. Peguei mais isso aqui. Cadê aqui, ó. Os Digimon. Aqui. Isso aqui sou eu. A mochila. Isso aqui são os Digimons. Ó. Peguei level 7. Porque ele vai upando sozinho o jogo, tá? Agora vamos ver aqui. Onde é que tava os Digimon pra eu pegar? Acho que era aqui. Não. Não é aqui. Shop? Não. Não é Shop. Shop VIP, será? Eu não sei não o que é isso. Tá. Vamos abrir aqui a coisa da mochila. Que a gente pegou um monte de troço. E não sei o que é que serve. É. Não sei o que é isso. Aqui usa. Meu Deus. Aqui usa. Vamos ver se... Não. Acho que aqui não usa. Aqui usa. Meu Deus. Vamos gastar um. Ou é. Aqui usa. O que era aquilo? Tá. Eu tô com medo. Vamos clicar em alguma coisa que tem bastante. Isso aqui. Eu acho que eu vendi. E se eu clicar aqui? É. Aquele ali vende. Então vamos abrir aqui, ó. 16. Olha aí, ó. Olha aí. Isso aqui é o Digimon ou é a carta? Os Pokémon ou é a carta? Não sei. Isso aqui eu acho que é Fragmento, né? Quem eu quero? Não sei quem é esse. Tem o Reguaza. Não sei também quem são os outros. Que é isso aqui. Vamos ver. Não sei o que é, mas vamos usar. É. Bom, eu acho. Isso aqui são os personagens de triple S, papai. Caramba. Eu vou pegar o Reguaza. Que eu gosto do Reguaza. Ih, ainda tem 30 e outros tantos. 34, olha. Posso pegar os outros também, se eu quiser. Ó. Ó. Olha aí. Pegando os personagens mais top do jogo. Pronto. Peguei os 5 mais top do jogo. Agora o que é que eu faço? Isso aqui também vem outros, né? Isso aqui vem uns aleatórios. Em QSS, eu acho. Não. Nem é. Nossa. Prontinho. Agora como é que eu vejo os... Os que eu tenho? Eu... É aqui. Ah, tá aqui, ó. Chart. Acho que é aqui, ó. Já pego o personagem. Ó. Ah, esse aqui era o Darkrai. Ah, Darkrai tá mais rosa. Reguaza. Dá pra evoluir ainda o bicho. Acho que esse aqui é o Zekron. O Zekron e o Hashram, né? Esse aqui é o Hashram. Ou vice-versa, tá? Eu não lembro quem é quem. Esse aqui é o branco. Esse aqui é aquela... Aquela... Aquele cervo. Ó. Nesse. Ó. Esse tem tipo uma versão bebê. A versão oficial. E uma versão não oficial. Não, mas eu tô cansado. Eu quero mais uma recarga. Vamos fazer mais uma recarga, galera? Vamos lá. Mais dez. Dez a um aqui. Só porque sabe como é. Eu posso. Se eu posso, por que eu não vou fazer, né? Aí eu venho aqui assim, ó. E aí. Recarrega aqui, ó. Dá uma atualizada assim, braba na página. Rapidinho. Como eu ainda não sei jogar o jogo, mas eu tô mostrando pra vocês como funciona. Chegou lá, ó. Brabíssima recarga. Acho que VIP 12 é o máximo. Eu acho. Não tenho certeza. Mas o que eu tenho certeza é... Os meus Digimon tão brabo. Digimon. Como é que troca? Oxe, não é aqui. É aqui? Não, não é aqui. Isso aqui é pra evoluir. Trocar. Onde que troca? É aqui? Como é que troca? Não sei. Isso aqui é level 35. Pergunta que não quer calar. Como que troca o personagem? Bom. Onde que troca? Ah, é aqui. Pronto. Olha o time. Olha o time agora. É, tirando. Olha o time do brabo. Igualzo. E agora a gente coloca aí, ó. Os Ekron. Toma. Olha o time. E nem tão opado. Aí coloca aqui os equipamentos. Eu acho que é. Onde é que coloca o equipamento aqui? Toma. Olha os equipamentos. Aí tem isso aqui, ó. Pra evoluir? Não sei. Não sei pra que serve isso. Onde é que evolui? Não. Ainda não posso evoluir. Não tem problema. É aqui, será? Também não sei. Tem que aumentar o nível. Mas, ó. Tem um lugar aqui, ó. Que tem as re... Fazer a invocação. Cadê? Não. É 44. Aqui, será? Não. Você quer pegar os Digimon. Os Digimon. Os Pokémon. Aqui, será? Ó. Aqui são os... Os que tem, ó. Os Rank SS. Duplo S. Como é que eu pego? Ah, seus. Não é aqui. Onde é que... É aqui, será? Não. Esse aqui é o meu perfil. Aqui? Não. Aqui é o... Cara, mostrou no início do jogo. Só que eu não prestei atenção. Ele mostrou bem no início do jogo. Como é que fazia. Só que eu não prestei atenção. Mas deve ter as recompensas de recarga em algum lugar aqui. Ó, eu vi que eu... Ficou brilhando ali, mas eu não sei porquê. Caramba, onde é? Aqui, será? Não. Aqui é pra trocar. Quer correr. Quer mensagem, né? Vamos ver tudo logo. Nossa. Que fraquinho. Será que é algum desses? É esse aqui? Não. Esse aqui? Também não. Esse aqui? Não. Também não. Também não. Eu vou tentar achar aqui a invocação, rapidão. É galera, eu não consegui, mas eu tô aqui numa luta. Aqui logo pra mostrar pra vocês como é a luta. Toma, toma, toma. E agora... Oxe, vai quase... É suporte. Vai quase suporte. Pronto. Peguei o nível aqui. Não sei qual. Sei que eu não encontrei o local de fazer invocação. Ainda. Mas vocês vão encontrar, porque bem no início mostra como é que faz invocação. Provavelmente aqui também vai mostrar onde consegue invocação. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ah! Não sei onde foi. Aqui, ó. Não quero. Não quero saber não, mano. Só manda. Só manda. Só manda os pokébolas. Só manda. Só manda. Só manda. Só manda. Olha. Pessoal, eu peguei o Rank SS ali. Ó. Rank SS. Esfragmenta, ó. Não, mano. Só manda. Só manda. Porque hoje o pai pode. Ó. Não sei o que eu tô pegando, mas tô pegando. Ó. Oxe. Também não queria que fosse tão rápido dessa vez. Olha aí, ó. Fragmentos. Fragmentos. É, mano. Tem muita coisa aí, ó. Opa. Pegamos o... O... Char... Mano. Charizard. Charmílio. Charmander. Caraca. Caraca, quase que não saiu o nome do coitado. Ó, aqui, ó. Esses aqui são os que a gente já tem, ó. Ó. Pegamos já um monte aqui, ó. Du... Caramba. Pegamos um monte de duplo S, ó. Esses aqui são os fragmentos que a gente tem, ó. Então, pronto. Vamos jogar lá. Eu não sei que servidor eu tô, mas eu vou já olhar aqui pra vocês. Lembrando, galera, que esse jogo não precisa baixar, tá? Eu esqueci de avisar isso. Então, pô. Eu mereço aí a inscrição de vocês, ó. Tô no VNT53. Então, pô. Eu mereço o like de vocês aí. Na moral, olha o jogo que eu tô trazendo pra vocês, cara. O jogo que vocês têm recarga de graça. De graça. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.